Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. A nossa live de encerramento da GECA, a nossa 28ª edição da GECA, que a gente chega com muito louvor e gratidão a esse final. Se a gente fosse imaginar que, diante de todas as dificuldades que nós tivemos neste ano de 2020, que a gente, enquanto colégio de aplicação, a gente poderia desenvolver tantas ações como nós desenvolvemos, a gente não teria nem como imaginar. E com a GECA não foi diferente. Desde a segunda-feira, quando nós iniciamos a GECA, até o dia de ontem com o Sarau, foram muitas ações, muitas atividades envolvidas pelos nossos estudantes, juntamente com professores, técnicos administrativos, tivemos o envolvimento de estagiários, integrantes do PIBID, muitas pessoas que contribuíram para que a nossa GECA fosse um sucesso. De forma que eu quero dar o meu abraço a todos vocês, alunos, alunas, funcionários de um modo geral do Colégio de Aplicação, a todos que estiveram lá acompanhando todas as ações que nós realizamos durante toda essa semana. E, como eu quero recepcionar algumas pessoas, vou começar recepcionando aqui os alunos do Colégio de Aplicação, que são a razão de todo o nosso trabalho. E, através deles, cumprimentar os pais, as mães, os responsáveis que estão aí também do outro lado, e que ficaram certamente cobrando durante todo o ano, para que eles pudessem participar das ações que nós, enquanto Colégio de Aplicação, desenvolvemos. Então, eu parabenizo e saúdo os alunos do sexto ano A e do sexto ano B, alunos que a gente não teve a oportunidade nem de conhecer presencialmente, porque nós não tivemos aula presencial nesse ano de 2020. Trabalhamos uma semana, mas foi uma semana só internamente em planejamento. Então, saúdo a todo o sexto ano, por meio dos líderes da turma, Kaila Regina e a Luana Rafael, o Lucas Rafael, o Antony MacGyver e a Fernanda Beatriz, que são líderes do sexto ano A e do sexto ano B. Saúdo também os integrantes, os alunos do sétimo ano, por meio dos líderes, que são a Laura Beatriz, a Milena Almeida, a Francine Dantas e o Mason Jefferson. Os alunos também do oitavo ano, que participaram com a gente, foram muito efetivos. O Vinícius Santos, Cauane Araújo, do oitavo ano A e do oitavo ano B, a Kelly Rayane e a Andréia Doria. Saudar também os alunos do nono ano, encerraram esse ano, estão encerrando esse ano, na verdade, o seu ensino fundamental. E eu parabenizo a todos que se envolveram, por meio das líderes e líderes, a Luana Gabriela e a Évely Caleandra, a Maria Clara e a Adele Catarina. Quero saudar também a todos do ensino médio, alunos e alunas do ensino médio que estão nos acompanhando agora, que participaram de todas as ações desenvolvidas durante essa semana. Os líderes dessas turmas são a Isabela Sampaio e a Raíssa Santana, o Cleo Silva e a Launa Mirelli. Em nome dessas pessoas, saúdo a todos e todas do primeiro ano. Do segundo ano, a Bianca, a Anne Cristina, o Miguel e a Mariana Dassa. Por meio desses, saudando todos que são do segundo ano. E do terceiro ano, a Brenda Laisley, a Roberta Caroline, a Letícia Oliveira e o José Pedro. Esses são integrantes do terceiro ano. Certamente, nós podemos estar até sem participantes no momento do terceiro ano, porque o CODAP chega hoje ao seu último dia do ano letivo, ou do ano civil. Nós vamos entrar de férias para, em janeiro, voltarmos para concluir o ano letivo. Mas mesmo hoje, no último dia, nós estamos ainda com muitas ações. Estamos, nesse momento, com esse encerramento. E o terceiro ano está desde uma hora da tarde e vão até às oito horas da noite, realizando um simulado em preparação para a primeira fase do Enem. Estão fazendo um simulado de linguagens e códigos e de ciências humanas, que eles possam se preparar bem para bem realizar essa primeira fase do Enem no dia 17 de janeiro. Então, eu quero dizer, em nome de toda a comissão organizadora da GECA, que nós estamos imensamente felizes, porque atingimos os objetivos, conseguimos atingir as metas que desejávamos. Isso só foi possível porque os alunos e as alunas participaram, os funcionários e funcionárias, sejam professores ou técnicos, que se envolveram imensamente e, graças a Deus, cumprimos e chegamos hoje ao dia 18 de janeiro com a consciência do dever tranquilo. E como nós estamos numa retrospectiva hoje, que é o encerramento da GECA, que é uma retrospectiva de tudo que a gente fez, vamos começar fazendo uma retrospectiva do dia de segunda-feira, quando nós tivemos a live de abertura. Na live de abertura, aparece um vídeo muito interessante, que vocês tiveram a oportunidade de ver, e vão ver agora novamente, que foi uma live que faz uma retrospectiva histórica, desde a primeira GECA até o momento que nós estamos hoje, na 28ª. Inclusive, na quarta-feira, o professor Genivaldo, juntamente com a professora Adjane e o professor João Berchans, eles fizeram uma live que era intitulada a live História da GECA. É o que eu vou pedir agora para passar, para que a gente possa ver novamente esse vídeo. Há 29 anos, uma ideia foi colocada em prática, e ninguém imaginava como seria importante para a história do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. Desde 1991, a Comunidade Escolar do CODAP vivencia diferentes atividades da Jornada Esportiva, Cultural e Científica, a chamada GECA, um dos momentos mais esperados do ano letivo. Com o tempo, a jornada passou por diferentes fases e transformações, mas nunca perdeu a sua essência. Integralizar as práticas pedagógicas, tornando você, estudante, elemento principal desse processo. Este ano, não será possível realizar o evento presencialmente, mas o Colégio de Aplicação, sempre buscando práticas inovadoras, não poderia deixar a GECA de fora. A comissão organizadora, com apoio dos servidores, tornou isso possível, mesmo com todos os desafios. Teremos uma semana repleta de ações que, mesmo virtualmente, colocarão práticas esportivas em evidência. As artes e sua diversidade serão manifestadas através de um sarau, desfile performático e apresentações musicais de estudantes e servidores. Como espaço de experimentação e produção científica, serão realizadas oficinas, minicursos e apresentações de pesquisas desenvolvidas por nossos estudantes e orientadas por professores e técnicos. A semana será muito especial. E, mesmo distantes, contamos com sua participação. GECA, Jornada Esportiva Cultural e Científica do Colégio de Aplicação. GECA, Jornada Esportiva Cultural e Científica do Colégio de Aplicação e do Carlos Júnior, esses dois que têm um dom muito especial aí, porque fazer um encontro, todo ele online, como foi essa GECA, a primeira GECA online que nós fizemos na história, precisa de pessoas que tenham dons especiais, e o Carlos Júnior, juntamente com o Robson, fizeram um trabalho espetacular, que vocês do lado daí veem o resultado, não estão vendo eles, mas eles desenvolveram um grande trabalho, e eu quero aproveitar e já agradecer, já que falei deles dois, agradecer a toda a comissão organizadora, que é composta pelo professor Robson, pelo professor Carlos Júnior, Wesley, Dagoberto, Wagner, professor Marcelo Schoa, as professoras Hexia, Andresa, Érica, Marisa, Thaís e Rebeca, a professora Ana Márcia e a professora Isabela. Todas as pessoas compuseram a comissão organizadora desde que foi a 28ª edição da GECA. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas cumprimentar algumas pessoas que estão aí nos acompanhando na live, escrevendo aí no chat, nós já temos aí a Maria Luíza, que escreveu o seu nome, o Pedro José, a Anny Letícia, o Vitor Breno, Tiago Menezes, o Tiago Souza, o Ainoã Brandão, a Mariana Andrade, Marta Lorena, Raíris Tainá, Camila e Cardoso, Tainá Vitória, Endly, muita gente, hein? O Yuri Micael, João Antônio, Cassiel, Marina Barbosa, Ana Paula, a Francine, a Júlia Luíza, a Júlia Almeida, a Lara de Matos, a Júlia Teixeira, e daqui a pouco a gente lê mais alguns nomes, porque se a gente for ler todos que estão aqui, a gente fica só uma live de leitura de nomes. Então, eu queria aproveitar o momento que nós estamos, convidar também a direção da nossa instituição, para que possa dar uma palavra para vocês, agradecendo também pela participação. Então, uma boa tarde aí ao professor André, à professora Cristiane, que vão falar aí para vocês nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estão me ouvindo? Nunca se ouve. E aí eu não consigo ouvir, gente. O que vocês estão ouvindo mais? Deve ter alguma coisa passando aí. Ah, é o carro de ovo. O carro do ovo, ele sempre passa nesse horário. Quer iniciar, Cristiane? Não, pode começar. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Ainda estava escrevendo aqui o meu longo discurso de 45 minutos, mas vai ficar aqui cinco minutos. Mas, eu acho que a primeira palavra que eu queria dar a vocês é de agradecimento mesmo. Agradecimento pela essa belíssima jeca que foi realizada nesse ano de 2020. Agradecer essa comissão especial, que é a comissão da jeca. Eu vou parar de olhar o chat aqui, senão eu vou ficar rindo aqui. essa comissão especial da jeca, né? Uma comissão realmente composta por pessoas maravilhosas, pessoas que abraçam o trabalho. E também agradecer a figura do professor Carlos Alberto, que ele foi se reinventando dentro dessa questão tecnológica. Nós temos os nossos consultores, né? Eu chamo os homens de ferro, os Tony Starks, Carlos Júnior, Robson, que são os caras que... E o Dago Alberto também, que são os caras que vão segurando toda essa parte tecnológica. E o Carlos Alberto à frente disso. O Carlos Alberto exercendo um papel significativo de conduzir uma belíssima jeca. Eu pensando... Quando eu fiquei pensando muito sobre algumas palavras, gente, e rapidamente, eu queria que vocês pensassem sobre a nossa capacidade de readaptação em momentos que não são momentos tão fáceis, que não são momentos difíceis, momentos que, se nós observarmos, nós conseguimos realizar algo que é uma palavra que se utilizava muito e que realmente esse ano a gente colocou em prática, que é a superação. A gente conseguiu superar inúmeras limitações que nós tínhamos, tanto em relação de aprendizado, eu acho que é a primeira reflexão que nós vamos precisar fazer quando virar o ano de 2021. E que eu gostaria que vocês pensassem também. Qual foi o maior aprendizado de vocês desse ano? Desse ano de 2021? Hoje, a gente... Cada um teria uma série de... Uma lista muito bela e bonita das dificuldades também. Às vezes, as dificuldades também, elas nos ajudam a crescer. Mas a gente poderia pensar em algumas que foi o primeiro desafio foi o fato de nós ficarmos em casa. O fato da gente ficar em casa é um fato muito interessante. Ela utilizar o nosso espaço como um ambiente de trabalho, mas um espaço também que agora a gente precisa ficar conosco, ficar com o nosso eu, né? E isso é difícil, isso é difícil e a gente foi observando que vocês foram conseguindo, porque você ficar com vocês mesmo, ficar com cada um com a sua personalidade, vai exigir de vocês reflexão, vai exigir de vocês conhecimento. Eu acho que o aprendizado maior desse momento todo, além de todo o uso das ferramentas tecnológicas, além de toda a adaptação que você tem de conseguir trabalhar ao mesmo tempo que o seu cachorro late, que o seu menino pede para você ficar olhando o tablet dele, ou a televisão, ou fazendo desenho, tomando conta da panela, mas o aprendizado maior é a capacidade que a gente vai ter de conhecer a gente mesmo. Quantas vezes a gente parou para ter essa oportunidade de a gente se conhecer? Muito pouco. Então, gente, foi um ano que a gente pode dizer que foi difícil, mas é um ano que a gente pode dizer que nós ganhamos algo que a gente nunca mais vai esquecer. Que foi essa capacidade de superação, a GECA é esse momento que a gente está observando de quanto vocês, alunos, e essa era uma das minhas palavras finais, orgulhem-se o quanto vocês se superaram, orgulhem-se de quanto vocês produziram, não só na GECA, mas ao longo desse ano todo, aproveitando que é um ano, é um último dia desse ano letivo. Aproveite desse ano civil. Não pode nem errar, porque já está aqui no chat. Não, mas é porque é muito empolgação, a galera pode pensar que já acabou. Opa, já vai para cá, não acabou. Até me perdi aqui, mas é isso, gente. Quando a gente lembrar de 2020, a gente lembra assim, olha, foi um ano que nós nos superamos nos nossos ambientes, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de escola, onde as nossas relações foram sendo modificadas, mas foram relações que elas podem ser até mais aprofundadas, mesmo com a distância. Mas também eu vou insistir no conhecimento de vocês, no autoconhecimento de vocês. Então, esse é o aprendizado maior que vocês vão precisar levar. E o quanto vocês foram se conhecendo e foram capazes de se superar, capazes de produzir tantas coisas bonitas ao longo desse ano e que culminaram nesse evento belíssimo. Então, o Carlos Alberto falou uma palavra muito especial. E eu ia falar pouco, né? O Carlos Genta Rete, você vai falar pouco, porque eu nem sabia o que ia falar. Mas, olha só que especial é vocês chegarem nesse momento, nesse período pós-recesso, pós-férias, e ter aquele alívio de que, caramba, eu consegui, fiz e realizei bastante coisa. Seria muito pior a gente parar e pensar, caramba, eu não fiz nada. E é muito bom quando a gente para e dizer, caramba, eu fiz muita coisa, foi muita coisa legal, muitas coisas que podem não ter sido legais, alguns erros, mas muitos acertos, né? Então, gente, é de parabenizar os alunos, principalmente os alunos, como o Carlos Alberto disse, a escola é feita para eles, tudo é feito para vocês. E parabenizar aos docentes do Colégio de Aplicação, aos técnicos do Colégio de Aplicação que trabalham com afinco, gente. Uma turma que trabalhou esse ano para os nossos servidores, quando eu falo servidores, de uma forma geral, que são os nossos docentes e técnicos. Então, agradeço muito, agradeço e me sinto muito orgulhoso, muito realizado por essa equipe, tá? Parabéns a todos. Luiz, não pertubarei. Não, não, tá tranquilo, é o que posso, né? Não fica contando piada na hora que você está falando. Uma coisa que é bem interessante, como você estava comentando, como o Carlos falou, esse ano não foi perdido, né? Era uma das grandes coisas que a gente estava pensando em como fazer dentro do ano tão atípico vocês se sentirem bem, né? Se sentirem contemplados nas coisas que vocês gostam também. E a gente sabe que uma das coisas que, de uma maneira geral, todo aluno que é Colégio de Aplicação espera durante o ano inteiro é chegar à Jeca. Chegar à Jeca para poder estar lá vestindo a camisa, literalmente, porque cada sala vai ter lá a sua camisa, ao mesmo tempo estar fazendo os jogos, estar participando da parte cultural, da parte científica. E esse ano a gente conseguiu de uma maneira diferente a primeira virtual e aí foi com muito cuidado, com muito tempo de antecedência organizado pelo pessoal. E aí a comissão teve até braços a mais, que, por exemplo, o Robson, o Carlos Júnior, a Silvânia também, eles fizeram muito dessa parte de organização, de fazer a edição do material que vocês enviaram previamente para os professores de vocês também. Então, a Jeca, como sempre, até pelo que a gente viu na outra live em relação à história, muito do que a gente começa durante outros momentos do ano, a gente finaliza aqui e expõe para os outros na Jeca. E mais uma vez, a gente conseguiu com muito resultado, com muito sucesso pela própria participação, né? A participação dos alunos nas lives e a gente sabe disso porque está lá no chat, porque estava lotada no Google Meet, porque as oficinas todas estão funcionando, não teve nenhuma oficina que teve desistência. Em alguns anos, até quando é presencial, a gente vê isso e era um receio. A gente sabe que é um momento diferenciado, que nem todo mundo estava tendo a situação melhor possível para conseguir estar num momento simples, né? Junto com todos para poder participar e mesmo assim a gente conseguiu. Então, eu agradeço, estamos finalizando esse ano civil, essa atividade é para realmente a gente ver que, olha, fechou com chave de ouro 2020 e olha que é um ano muito diferente. Não vou nem ficar reforçando as coisas que a gente já fala, mas o principal, não foi um ano perdido. Teve JEC, teve muitas outras coisas. Eu estava até pensando e observando o material que a gente tem no SIGA, que tem acesso, o material que tem no site. Só de projetos de extensão do colégio esse ano foram mais de 50 e que os alunos fazem parte. foram muitas coisas relacionadas a coisas diferentes que a gente provavelmente não faria e que esse ano, numa situação que não foi a melhor, não foi do jeito que a gente pensava, não foi um planejamento super certinho desde prévio ao início do ano letivo, mas ao contrário, foi construindo no dia a dia que a gente fez esse ano chegar até agora. Falta pouco para ele finalizar, só faltam mais duas quitenas para finalizar o ano letivo de 2020. Então a gente agradece a participação de vocês nesse momento na construção, técnicos, professores, comissão e os alunos que a brilhantaram. Em cada uma das partes mostraram com muita desenvoltura a forma que eles fazem as coisas na escola. Com carinho, com cuidado, gostando de estar participando, se expondo sem ter receio disso e os outros colegas apoiando, que isso também é muito legal. Então, para todos e todas, parabéns. Valeu, grande André, Cris, um grande abraço aí. O cara está até me cortando, eu já nem ia falar. Você vai falar ainda? Pode falar, então, tranquilo. posso, cara? Pode falar sim, você é que manda, a gente obedece. Eu mando nada, eu sei que eu passei a coroa para você. Mas, assim, eu acredito que ele falou uma coisa muito interessante, gente, e quando a gente vai fazendo uma pesquisa sobre essa questão desse momento, a gente teve muito poucos incidentes em relação a discussões e bullying e respeito nas redes sociais. Eu acho que foi muito legal isso, a gente está aprendendo, porque é um aprendizado também, né, Carlos? Com certeza. Antes de você mandar a gente embora. Isso, não, podem permanecer aí, daqui a pouco a gente conversa de novo. Só que, agora eu queria passar a palavra para o professor Robson, porque o Robson, além de estar à frente da parte da comunicação, ele também esteve à frente, juntamente com a professora Excel, com a professora Andresa, da parte científica da GECA, que foi, assim, muito positiva. Nós tivemos, nas apresentações de trabalhos científicos, uma participação maior do que o que a gente tinha no presencial. Em uma das sessões, nós já atingimos o máximo que o Google Meet permite, que são 100 pessoas. Então, eu vou passar a palavra para o professor Robson, que vai falar para a gente de tudo isso aí que aconteceu. Quer dizer, tudo não, fazer um pequeno resumo, né, Robson? Para não ter como falar de tudo do que nós tivemos na parte científica da GECA. Valeu, obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Realmente, eu estou aqui só para apresentar previamente, né, as atividades científicas que aconteceram durante a quarta e a quinta-feira do evento. Já estão, meus slides já estão aqui. Só vou passar aqui para vocês. Só um instantinho. Bom, pessoal, eu trouxe até um quantitativo de atividades para a gente ter uma noção, né, de como é grande essa jornada que envolve esporte, envolve cultura e, para ser mais específico aqui da parte científica, eu trouxe um quantitativo que foram submetidos, na verdade, foram aprovados aí 45 trabalhos científicos durante, né, esse período atípico, vale destacar, mas que nós não tivemos nenhum problema nessa questão de não ter, né, assim, a gente realmente teve uma adesão muito grande dos servidores, tanto de professores quanto de técnicos, né, claro, sempre auxiliando e tendo a ajuda de estagiários, prebidianos, residentes, enfim, né, alunos do próprio colégio também, que eu sei que fizeram parte dessas atividades, né, dentro das oficinas, dos minicursos e tivemos também apresentações de trabalhos durante esse evento realizados aí essas apresentações por nossos estudantes, orientados por professores e técnicos também, né, então nós tivemos um quantitativo de 19 oficinas, 13 minicursos e 13 apresentações de trabalhos. E havia uma preocupação da comissão, né, uma quantidade muito grande de trabalhos sendo distribuído somente aí na quarta-feira, amanhã e tarde, e quinta-feira amanhã, para ser mais específico, as oficinas e os minicursos foram, né, todos distribuídos durante a quarta-feira, manhã e tarde, e havia uma preocupação por parte da comissão sobre, sobre essa questão das inscrições, então, a gente tomou esse cuidado, teve, as inscrições foram todas pelo CIGAR, né, alguns alunos que entraram em contato dizendo que não tinha conseguido fazer a inscrição, a gente conseguiu inserir esses alunos no sistema, então, realmente, foi muito trabalhoso, mas muito gratificante, porque realmente todos esses trabalhos aconteceram, e eu só trouxe aqui de uma forma muito resumida alguns prints, né, que eu consegui até hoje, desculpem aqueles que eu não coloquei, porque realmente, o que eu não coloquei é porque eu não tenho, e se alguém tem aí algum material, pode nos enviar, porque será relembrado com certeza em 2021, né, esse momento das atividades não somente científica, mas esportiva e cultural também, que faz parte, tá, então vou passar esses slides com alguns momentos, alguns eu vou saber falar nomes, outros não, também vou deixar minhas desculpas aí às pessoas que não foram citadas, mas esse é o trabalho da professora Silvânia, Wagner, e eu também estou envolvido, que é o Plano Cartesiano de Estacionamento Social, tivemos o trabalho do professor aí, Ricardo, dedicado, diga-se de passagem, esse trabalho realmente foi uma, não recordo se foi a oficina minicurso, mas acredito que minicurso, nós tivemos um quantitativo aí maior que 50 pessoas nesse encontro dele, a gente precisou realmente estender a quantidade de vagas para que pudesse atender esse público que estava interessado nessas e outras atividades, não só foi essa, né, temos aí o trabalho da professora Érica, enfim, vou passando, só para vocês relembrarem esse momento, esses momentos que foram vários, a professora Isabela, Tamara, Isabel, nós novamente, aí eu, Silvânia, a professora Thaís, junto com o Ian e a Vanessa, a gente ministrou essa oficina, matemática e música, enfim, só lembrando que essas fotos, a maior parte delas foram compartilhadas pela professora Éxia, que estava organizando junto com o Carlos Alberto, a quinta-feira, amanhã da quinta-feira, que foram apresentações de trabalhos, eu vou colocar também aqui alguns prints dessas apresentações de trabalhos, que já foi citado, acho que por Cris, o quantitativo realmente, né, lotou a sala, aqui se vocês notarem, são 100 pessoas online nessas apresentações de trabalhos, vale destacar que essas apresentações foram feitas por nossos estudantes, por nossos alunos, sendo orientados por servidores do colégio, para ser mais específico, professores e técnicos, né, que orientam trabalhos de iniciação científica, alguns deles Pibic Junho, para, e foi um momento realmente de compartilhamento de diversas informações, onde um pôde conhecer, inclusive, o trabalho do outro, tá, então eu deixo já em nome da comissão os meus parabéns, deixo também, claro, o meu agradecimento a todos, tá, que se envolveram direto ou indiretamente no evento, mas em especial, eu deixo os parabéns aos nossos estudantes, porque a GECA é feita exclusivamente para vocês, e realmente foi muito satisfatório o retorno, o feedback que vocês deram durante toda a semana, até esse momento, eu estou vendo aí uma quantidade bem legal de pessoas, um movimento muito grande, grande aí no chat, então realmente, desde segunda-feira até hoje, a gente teve uma adesão muito boa em todas as atividades, isso é muito legal para a gente que está na comissão, isso mostra que realmente nós tivemos sucesso, e esse sucesso se deve e é para vocês. Bom, só para finalizar, mais alguns outros prints e fotos desses momentos das apresentações de trabalho, e essa última, deixei por último só para vocês verem os sorrisos, mesmo a gente estando um pouquinho cansado, mas os sorrisos de todos que estavam naquele momento. Então, é isso, obrigado a todos e até breve. Olá, a gente agradece, Robson, pela sua fala, pela participação. A GECA, ela é formada por várias ações, e tem algumas ações que historicamente elas marcam o evento, e uma dessas ações é o que nós conhecemos como o desfile performático, que passou a ser uma marca forte dentro da GECA, com a professora Isabel, Isabela, me escuto, com a professora Isabela de Artes. A professora Isabel, infelizmente, não pode estar presente, mas nós iremos passar o desfile performático não das ações exclusivas desse ano 2020, mas uma retrospectiva de fotos e vídeos e várias passagens importantes desse momento do desfile performático que sempre ocorre na GECA e ocorre sempre no encerramento. Então, que vocês possam acompanhar aí todos juntos esse pequeno vídeo. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Em primeiro lugar, agradecer a todos os alunos que participaram, que contribuíram aí para que a gente pudesse tornar possível essa parte esportiva aí da GECA, a gente pensou em algo que vocês pudessem fazer de casa, pudessem enviar para a gente, contamos também com a ajuda do professor Robson fazendo a edição do material aí junto com o Dago e com a gente e nesse primeiro momento é mais fazer o agradecimento mesmo pela participação de vocês, por ter enviado os vídeos e ter colaborado aí com essa jornada que foi fazer a jornada esportiva da GECA. Nós tivemos uma semana repleta de atividades, né? E como o Wagner colocou, uma semana da gente realmente fechar com chave de ouro e reforçar o quanto o envolvimento dos nossos alunos e das famílias deles fizeram com que essa GECA desse certo, porque nós tivemos que a todo momento reinventarmos, primeiro para que a gente pudesse montar, né? Uma parte esportiva, não só a parte esportiva, mas toda a organização da GECA de forma online, né? Onde a gente teve que se reinventar e criar novas formas para que nada deixasse de ser feito. Então, a gente fez sim o festival de dança, a gente fez as competições esportivas adaptadas, isso com esse objetivo de fazer com que o nosso aluno pudesse participar de tudo que ele teria se a gente tivesse um ano regular. Então, foi um ano de muito desafio, mas o que eu tenho para dizer a todos é que a gente conseguiu sim se reinventar, a gente professor, vocês alunos, né? E que deu certo, né? Foi do jeito que dava para ser feito, da forma que deu para ser feito por conta desse momento histórico que a gente está vivendo. E eu só tenho a agradecer o envolvimento do nosso aluno, né? Agradecer aos nossos colegas, que sem a ajuda dos meus colegas de trabalho, né? Para me socorrer e socorrer todo o grupo no geral, a gente não teria conseguido. Então, é isso, né? E daqui a pouco chega o movimento mais esperado, que é o grande resultado da parte esportiva, que eu sei que nosso aluno tem, desde a segunda e terça, está nessa expectativa, né? Então, Dagoberto, agora com você, para que a gente comece a apresentar, né? Tudo que a gente tem para apresentar ainda. Então, boa tarde. Acho que os colegas, né? Já fizeram os agradecimentos, mas reforçar a parceria, né? Porque a gente, esse ano, cada vez mais, acho que teve a percepção do quanto essas parcerias vão se estabelecendo e o quanto elas são importantes para que a gente possa entregar um trabalho, né? Eu acho que é... E o resultado disso, acho que está no envolvimento de todo mundo e no esforço para que a gente pudesse ter uma jeca virtual, mas muito significativa, né? Então, a gente vai passar para o primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo, ele vai... Mostra alguns momentos dessa parte esportiva, do que a gente pôde ver. Depois a gente retorna, vai falar um pouquinho de como foi o nosso processo de avaliação, eu, Wagner e Marisa, né? E aí a gente depois passa para os resultados, efetivamente, da avaliação dos desafios. Um bom vídeo para todos e todas. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Quando ocorria De alguma parada Ou quando ocorria De haver uma Emenda no vídeo em que a gente conseguiu Perceber, a gente validou A contagem Até aquele momento, o maior número Até aquele momento, não é isso Pessoal? Isso, a gente vai ter uma maior sequência dentro do intervalo de um minuto Isso Que era o que, no início, a gente passou, como qualquer desafio e competição, existem as regras Que a gente passou para os alunos, que a gente passou para os alunos, a gente foi avaliando para, a partir daí, identificar a contagem de repetições e, assim, identificar os que conseguiram se destacar, né? Não digo que os melhores, não digo que os melhores, porque todos os nossos alunos merecem os parabéns, porque fizeram muito bem a sua parte, mandando seus vídeos e representando bem as suas turmas. Então, eu acho que agora a gente pode passar, então, para os resultados, né, pessoal? A gente pode assistir, então, os resultados de cada categoria Eles estão organizados, primeiro, por modalidade Vão ser apresentados agora no próximo vídeo com modalidade E, no final, o resultado geral de cada categoria, né? Pela respectiva turma, né? As turmas Seria isso? Então, vamos ficar atentos ao vídeo que a gente vai estar mostrando Para que a gente descubra agora quem foi o campeão Em cada categoria da GECA do ano De 2020, né? Então, vamos ficar atentos e chegou o grande momento De a gente conhecer, né? Os campeões da GECA do ano de 2020 Obrigada. 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 Parabéns aos vencedores, parabéns às turmas vencedoras de cada categoria. Mais uma vez, obrigado por terem participado, por terem colaborado, por terem ajudado a tornar possível a realização dessa parte esportiva num momento tão atípico que nós estamos vivendo. Isso mesmo. Parabéns pelo envolvimento nas atividades. Eu sei que a gente começou esse trabalho bem antes dessa semana porque a gente teve toda a expectativa da gente nas aulas de educação física explicar os desafios, vocês se organizarem em casa para fazer a filmagem. Então, parabéns pela dedicação de todos. Como eu digo, não tem só um campeão. Todos nós que estamos aqui hoje e que vencemos essa dificuldade desse ano somos verdadeiros campeões. Então, eu digo que a gente teve sim o espírito de equipe. A sala se organizou, os líderes com seus alunos. Eles fizeram a seletiva dentro, entre os próprios alunos. Então, mesmo online, a gente conseguiu sim esse espírito de equipe, esse trabalho em conjunto que a gente prega tanto quando a gente fala do esporte. Então, a gente sim hoje, todos nós somos vencedores e parabenizar a todos. Alunos, famílias, professores que se uniram para que hoje a gente estivesse aqui fechando com chave de ouro essa jeca e muito feliz com o que deu para ser feito. Que tenhamos mais edições e a gente consiga sempre melhorar e que vocês estejam sempre conosco. Pessoal, então, reforçando os agradecimentos. Gostaria de agradecer ao Fábio Rocha, que nos auxiliou no xadrez. Todos os anos, já antes, há muitos anos, em várias gestões, ele já vem auxiliando a realização, não só a realização na jeca, mas das oficinas de xadrez que acontecem no CODAP. E eu vou reforçar, então, aqui só os campeões de cada categoria. Categoria A, então, sexto B foi o campeão. Ficou em segundo lugar o sétimo A, seguido em terceiro lugar pelo sexto A. Só um momentinho aqui. Categoria B, o oitavo A ficou em primeiro lugar. Parabéns. E o oitavo B ficou em segundo lugar. A gente teve vídeos do oitavo A e do oitavo B. Categoria C. O segundo ano A foi em primeiro lugar. Segundo ano B, segundo lugar. E o terceiro ano A ficou em terceiro lugar. Parabéns a todos e todas. Agradecer a comissão, agradecer a Carlos pela coordenação, pelos trabalhos. Agradecer aos colegas e um bom descanso para todos, boas festas. Se cuidem, fiquem em casa, quem puder ficar em casa. Tomar cuidado para que a gente possa logo, logo estar todos juntos. Grande abraço. Um grande abraço a todos. Só antes da gente ir para o encerramento, agradecer mais a presença de alguns alunos. Não tem como ler todos os nomes. Mas agradecer a presença do Caíque, Sebastião, a Índele, a Samanta, a Dayane Letícia, ao José Jonas, a Sofia, ao Manuel, que sou do sétimo ano, ao Tiago Souza, do Santos Andrade. Eu estou lendo o nome do Tiago Souza, do Santos Andrade completo. Tiago, segura aí um pouquinho. Não sai da live, não. Porque tem uma notícia boa para você. Estou com o papel aqui na mão para ler. A Anne Caroline, a Larissa de Freitas, o Pedro Henrique, a Cristina Marta. A Cristina que é ótima em esporte. Ano passado deu um show. Só que eu não vi muitos vídeos dela não esse ano. Ela gosta ao vivo, né? O José Jonas, Micael, a Letícia, Guilherme, o Thomas, a Ludwig. E todos vocês, alunos e alunas que puderam participar. O que eu falei do Tiago Souza, que eu disse que queria dar uma notícia boa, é que nós, esse ano, não tivemos a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mas nós desenvolvemos esse projeto no CODAP, como sempre foi desenvolvido. Neste ano, nós continuamos fazendo ele online. E surgiu a oportunidade, também, deste ano, da gente participar da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Então, nós fizemos um trabalho paralelo de orientação dos nossos alunos nessa parte de educação financeira. E também na preparação deles para fazer essa Olimpíada, que é organizada pela Universidade Federal da Paraíba, em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina. É o segundo ano que nós estamos tendo a Olimpíada Nacional de Educação Financeira. e é o primeiro ano que o Colégio de Aplicação participou. Nós divulgamos e 18 alunos se inscreveram. Desses 18, nós tivemos a bela surpresa de termos seis alunos do Colégio de Aplicação que foram premiados. O resultado chegou agora, meio-dia, era para ter saído. Quarta-feira não saiu, quando foi hoje, meio-dia, eu abri no e-mail para verificar umas atividades do terceiro ano, do simulado, via mensagem e quero ler para vocês aqui, antes de encerrar a live, os seis alunos do Colégio de Aplicação, que foram premiados com medalha de prata e com medalha de bronze, e também com medalha de ouro nas Olimpíadas de Educação Financeira. Então, em bronze, medalha de bronze, né, foi o Thiago Souza do Santos Trindade. Ele é do sétimo ano. Parabéns, Thiago. Foi medalhista de bronze da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Assim como essa jeca vai para a história por ter sido a primeira jeca online, vocês também vão para a história por ter sido os primeiros medalhistas nessa Olimpíada pelo Colégio de Aplicação. Foram medalhistas de prata. O Renan Silva Plínio, também do sétimo ano. O sétimo ano deu um show nessa Olimpíada aqui. A Neila Sabino, também medalha de prata, também do sétimo ano. E o Renan Silva Plínio, também do sétimo ano, também medalha de prata. Do oitavo ano, o Ivan Augusto de Oliveira Dantas, também medalha de prata. Parabéns ao Ivan. Ele até entrou em contato comigo perguntando. Foi medalha de prata, Ivan. Parabéns. Também do oitavo ano, não, acredito que é do nono ano, nono ano. A Maria Clara Cabral Rodrigues. Não, é do oitavo ano mesmo. A Maria Clara Cabral Rodrigues, enrolei a língua agora. Também medalhista de prata. E tivemos um medalhista de ouro, que foi do sétimo ano, o Samuel Santos de Jesus. Medalha de ouro nas Olimpíadas Brasileiras de Educação Financeira. Parabéns a vocês seis, a medalha de ouro que tivemos, a de bronze e as medalhas de prata. Nós nos sentimos honrados em saber que a gente desenvolve um trabalho, que vocês acolhem esse trabalho e fazem os frutos acontecerem. E agradeço também a todos que se fizeram presente nessa jeca, mas especialmente a vocês, que estiveram desde segunda participando de todas as ações. Porque se a gente tivesse feito tudo isso e ninguém tivesse participado, a gente ficaria muito triste. Mas foi o contrário. Vocês participaram, contribuíram e a jeca aconteceu. E para a gente encerrar, a gente vai colocar um vídeo. Eu não vou agradecer mais com nomes, porque já agradeci no início a alunos. Agradeci a funcionários, a todos os colaboradores. Agradecer já também a vocês, os alunos. Então, para encerrar, o nosso grande abraço, o desejo de um Feliz Natal, né? De um ano de 2020 que seja mais... 2021 que seja mais próspero do que esse ano de 2020. E que a gente possa, lá no início do ano letivo de 2021, poder se encontrar, mas não ser assim na tela não. A gente vai se encontrar lá no chão do Colégio de Aplicação. Então, vamos ver o vídeo aí, que vai dar encerramento a esta live e a jeca de 2020, a 28ª jeca. Um grande abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto